galera ao vivo estamos ao vivo no camarim do balé xuxá tá aí que eu vou mostrar pra todo mundo ai galera vamos todo mundo ver aí ó olha lá o povo ó parou gente, cansou, cansaram oi, vai na rua, vai na rua Tata Recife é intimuçada ainda, não sei, Tata, saudade votou André manda dançar direito Flávio Arco Verde Flávio Arco Verde gente, tô dando só uma filta básica sabe, tô me preparando aqui psicologicamente com a xixa fala pra Ana que deixei recado pra ela no Insta Ana Cecília a pessoa não para gente, olha a pessoa não para gente, olha a gente, olha a gente, olha lá, começou ó vamos o boné é mara né amigo Mariana vem cá mostrar o boné mas é assim que você gosta vem cá mostrar, Dandam vem cá mostrar o boné é assim todo mundo querendo boné é assim tô levando pra vender hein aí ó a minha mãe é 60 hein humm valeu Eduardo olha o que eu tô comendo 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 Dandara só dança se tocar Ludmilla eu não preste que negócio amor, atualiza hein atualiza, entra no meu Insta porque só não dança com a Lido qual que é o Insta? não, olha qual que é o Insta? o resta boa qual que é o Insta? Dandam firme olha lá no Insta Dandam firme olha lá no Insta Rico Pinheiro Dandam Rico valeu Murilo obrigado cara beijo você é Rico? bota, 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 bota ah tá, é verdade ela falou atualiza não até que eu falei que agora nesse momento você só dançou você não dançou ah, com quem? é, o André Vieira tá bom, então desculpa olha o André amigo Pitty você que sou do mal você vai logo o inferno vai tomar um burro pro Chico vai tomar um burro pro Chico depois eu vou tomar uma pinga tomar uma pinga Mariana, coração mande beijo pra mim Júnior Eduardo Meneghel um beijo, um beijo beijo, beijo beijo, cara gente, olha esse Téfano no chão, gente olha isso, olha Ana Cecília esse é seu Valéu valeu meu querido, obrigado gente, o que que é aquilo lá no banheiro aí? pera aí Mariana meu Deus é o Mário é o Mário não posso filmar, o Mário tá de chuva, eu não vou filmar agora é o Salto 15 sim que bunda é essa, garota? pede a Mariana pra mandar beijo pra mim Alex Silva sei lá, nem lembro mais de nada pera aí deixa eu mostrar meu cabelo, gente mas a minha raiz, ó ela fez tá linda manda um beijo pro Alex Silva Alex você tá ouvindo? beijo ninguém manda beijo pra mim, que inferno só pra Emerson Andresa Cruz olha lá sua irmã, Andresa tá louvando Bila, eu acho que sua irmã tá bem assistindo eu acho, deixa eu ver como é que eu vejo aqui? que eu vi um coração ali, parecia que era dela será que ela tá assistindo? é, Rico, você porque você é um gentleman você é lindo entendeu? Andresa! Andresa entrou! olha lá, ela falou oi olha sua irmã, ela tá no clique do funk aí gente, Andresa Cruz, ó Eterna Paquita irmã dessa monstra feia aí, ó beijo, Andresa! maravilhosa diretora do vídeo show! vocês estão animados, hein André? filha, a gente tem que tá porque pra encarar esse pique depois aqui ó, a Paquita da Paquita, né André? a Paquita que a gente respeita que a gente respeita olha aqui Andresa, que deixa gente elétrica é muito retorinha eu sou irmã, olha olha, olha, olha gente olha isso, gente olha, gente olha, gente, Fabrila Cruz com vocês, olha ela fica tão viciada no palco olha, gente olha, gente olha, gente brincadeira, gente eu faço isso não eu só levo cinco a gente sua muito olha, vocês tão a Andresa falou olha, vocês tão ricos ah, duvido que na sua época não era assim não, fala pra ela que a gente aqui fala você é uma benção na nossa vida a família Cruz representa, né isso é uma benção tá achando que é sempre assim? é, sempre assim beijo, Edima obrigado, querida obrigado, Chapenha o povo tá animado, ó aí André, Andresa falando contigo, ó tutuca diretamente de Boston meu amigo conterrâneo um beijo, meu querido beijo é, Gabriel, funk tá pegando Andresa, lacradora olha lá, a irmã dela igual, ó mas a irmã dela tá só no Gatorade agora é, ela tá, ela tá puxada tá puxada aí, olha, Cecília grita assim, ó eu quero ver no palco eu tomei 3 P3s olha, tomou 3 P3s ela tá assim não para não, filha se eu fizer isso aí eu não levanto se eu fizer um negócio desse que ela fez eu não faço um chuchalelê eu não faço um hilariê vai dar tudo certo, gente nome de Jesus o que aconteceu, Michele? nada nada gente, eu falo... ah, Andresa falando também eu falei que você tava ao vivo não tinha ninguém pelado pelo amor de Deus aí não você não tava você tava de roupa, para é uma trava a, oh, a irmã da Bila, Andresa falando que você é uma trava eu sou, gente, muito e essa é mãe de família ela tem uma filha linda que é igual a ela Michele o que que você fez, Michele? eu não então Júlio, Andresa e Andresa aí, ó falou que você esqueceu brigalo, brigado Priscila ai nudes, hahaha gente, olha eu deixa eu mostrar eu agora pera aí chega de mostrar esse povo feio um pedacinho pra cá escama só um pedacinho você partiu meu coração ai, meu coração ai, meu coração ai, meu coração esse chapéu aqui é grande, gente olha aqui gente, olha isso, gente na boa como é que essas meninas aguentam? olha isso meu Deus do céu que cabeçuda quem é essa menina cabeçuda aqui? gente obrigado, Maurílio gente, quem é essa garota cabeçuda? agora eu quero saber, pera aí meu Deus Jesus Cristo deixa eu botar um boné que está puxado meu pai quem é essa pessoa? gente, é da Ana Cecília sangue de que cabeção é essa? meu pai do céu não basta esse chapéu aqui tem que ser paquito também é puxado deixa eu mostrar lá olha o povo o povo aqui é muito maluco, né? é muito maluco, sério tem que ser só e eu de pôr não é muito maluco não se maluco tá bom agora sim, agora né? esse é meu, eu acho do beat mas tá em mim fica bom em mim esse também meu tá apertado, mandei apertar que tava caindo na minha cabeça Adorei Da onde é? Ah, foi essa que você coisou? Eu gostei Piton Savassi, gente, vai lá Vai lá, ó A gente veio aqui pra cá hoje A gente tá em Belo Horizonte, Antônio Ô, Tutuca Ó, gente E aí o Mário fez uma campanha hoje Ah, filho, a Xuxa tá longe Ah, eu gosto de todas assim Mas eu acho que o Planeta Xuxa é mais legal Andresa vai concordar com o Planeta Xuxa É muito boa de dançar, cara E assim, é a geração que eu mais gostei Das meninas, né, das Paquitas, assim E aí, pô, dançar aquilo é muito bom É muito foda Aquela coreografia pra mim é uma das melhores E eu gosto também da 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 Festa do Chiquipuxa, gente Também eu gosto muito Recebidos aqui em Porto Alegre Planeta Xuxa era tudo, não, é É, uma das melhores A Leandro me enviaram um beijo Então, Ricardo, acho que é essa, Rico Que eu mais gosto Valeu, Andresa, beijo, obrigado, tá Beijo, querida Muito tempo que eu não atende É, eu adoro ficar de dengue É muito legal É a cara da Andresa, Planeta Beijo, querida Tchau 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 Beijo Valeu, obrigado, obrigado mesmo Tchau 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 Tchau